Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vou falar de um caso de homicídio que foi registrado ontem. A vítima foi alvejada no dia 21, foi levada para a UPA, depois transferida para o hospital auxiliadora, mas ontem acabou não resistindo e falecendo na UTI da Santa Casa de Traslagoas. A vítima, Cauê Marques dos Santos, que tinha 18 anos, estava em um clube de festa quando houve uma briga com o autor, o suspeito aí de fazer os disparos, que a vítima era vítima. Esse rapaz de 18 anos acabou sendo levado para a UPA por populares. Ele deu entrada com três perfurações, abdômen, tórax e também no antebraço. O estado de saúde era considerado estável pelos médicos, mas ele foi levado para o hospital para fazer uma cirurgia, para retirada aí da bala, mas acabou aí tendo complicações. E na tarde de ontem, por volta das 4 horas e 30 minutos, Cauê não resistiu e veio à UPA. Na época, no dia, uma pessoa teria dito para os policiais militares que foram chamados na UPA por médicos de que Cauê estaria em um barco e que quatro pessoas teriam chegado e uma sacada um revólver calibre .38 e disparado quatro vezes contra Cauê. Já para o delegado, doutor Ailton, da Polícia Civil do SIG, Setor de Investigações Gerais, que assumiu as investigações, algumas testemunhas relataram que Cauê estava num clube de festa e lá teria acontecido a desavença com o suspeito de ter realizado os disparos. O suspeito, identificado como Jean Raudi, que devido a uma briga por conta de uma garota, teria ocorrido esse desentendimento e Jean disparado contra a vítima, que ficou por cerca de 20 minutos ali esperando por socorro até que pessoas levassem ela para a UPA, a Unidade de Pronto de Atendimento. A única coisa que se confirmou nisso tudo é que o crime aconteceu mesmo no Guanabara. O caso agora tratado como homicídio está sendo investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, a terceira delegacia de Polícia Civil, que já estão em campo para poder levantar as informações e tentar levar para trás das grades, prender o Jean, porque ele não se apresentou para dar a versão dele e as pessoas que foram convidadas a dar depoimento acabaram dizendo que o autor dos disparos seria o Jean. Agora a gente espera o trabalho da Polícia Civil para ver se confere essas informações passadas por essas pessoas para a polícia ou se não, se foi outra pessoa, se foi outro caso, o que teria acontecido realmente. Mas a única coisa que sabemos é que dois jovens acabaram perdendo aí a vida. Um não poderá mais voltar, que morreu, que é o Cauê, deixou família aí com esse luto eterno. E o outro é o Jean, que acabou aí estragando o futuro da vida com esse crime que está sendo imputado contra ele e ele está sendo procurado pela polícia. Ana? Ana? Ana?